Não acredito, mano, que eu vou conseguir, rapaziada, 25 mil Robux na minha conta do Roblox Vou dar apenas 4 segundos pra você deixar o like, escrever no canal E eu vou tá deixando pra você no comentário, vou tá até fixando ele, vai ser o primeiro comentário Beleza? Então procura pelo meu comentário E, rapaziada, eu vou tá liberando pra vocês, beleza, o aplicativo que vai fazer você sair do saldo de 5 Robux Pra ir pro saldo de 25 mil Robux, até bem mais que isso, beleza? Eu pagaria 1.100 reais aqui se eu fosse comprar, porém Com o aplicativo que eu vou tá deixando pra vocês no comentário fixado, vocês vão tá conseguindo, beleza? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, deixa o like, se inscreveu agora, rapaziada, vai no comentário fixado, beleza? Que eu vou tá liberando lá pra vocês o link do aplicativo, o melhor aplicativo que tem Pra você conseguir pegar Robux na sua conta, certo? Rapaziada, eu já procurei muitos métodos aqui e eu achei um que atende a necessidade de vocês, beleza? É um aplicativo que o download dele é grato, você não vai tá pagando nada Hoje eu venho ajudar todos vocês, olha só, é o método mais simples que eu consegui até hoje, rapaziada Que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui, que é um site que eu tô deixando no comentário fixado desse vídeo Que ele tem muitas e muitas dicas que eu mesmo coloquei lá, é um site verificado pelo próprio Google, beleza? Não é um site qualquer, pelo fato dele já ser confirmado, beleza? Aceito pelo próprio Google, já mostro pra vocês aí que realmente o trabalho é sério No comentário fixado desse vídeo, eu vou tá deixando pra vocês lá o site que eu tô falando aqui Que vai ter várias e várias dicas que eu tô deixando pra vocês lá pegar Robux Porém, a melhor coisa que eu fiz pra vocês hoje é tá deixando pra vocês nesse site O link de um aplicativo que vai te ajudar a pegar Robux na sua conta do Roblox Então você tem que ser muito rápido, porque pode ser que esse vídeo caia por eu tá trazendo aplicativo Não é APK Mod, beleza? APK Mod vai dar banimento na sua conta, APK Mod vai te prejudicar muito Então não procure por APK Mod que não vai tá funcionando e você ainda vai perder sua conta Vai usando esse método que eu tô trazendo pra vocês aqui Que você todos os dias vai conseguir ganhar 700 mil Robux na sua conta Então é isso aí rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui que essa aqui é a minha quantidade pouquíssima de Robux que eu tô tendo agora E assim que atualizar, eu vou tá mostrando pra vocês que vai tá chegando muitos Robux na minha conta Comentário fixado, eu vou tá deixando pra vocês o link do site Espero que eu ajude muito vocês Espero também que você tenha deixado like nesse vídeo, mano Senão não vai tá funcionando pra você não, hein? Tô brincando rapaziada É só você tá indo no comentário fixado que você vai tá conseguindo Aí meus amigos, o que você faz? Você vai no link do comentário fixado, entra lá Esse aqui tá sendo minha atual quantidade de Robux que eu consegui usando esse método que eu tô trazendo pra vocês Então não perde tempo, vai no comentário fixado aí, tamo junto, é nóis